Padinha foi levar a Belinha pra embarcar lá em Paudaio. Tá tirando ela daqui por causa daquele sujeitinho. Dona Merenciana tá numa tristeza da pena. E você teve um dedo de curva nisso, viu Tomé? Tinha nada que acobertar os encontros dois. Ah, Arthur B. Se os dois se gostam, a gente vai fazer o quê? Bobagem teu Padinha ter tirado ela daqui. Bobagem. Bobagem por quê? Porque ele vai atrás dela, Arthur B. Você pode contar. Ele não é besta. Ele se gosta, Tobia. Ele não vai encontrar ela. Você não conhece ele, Tobia. Não conhece ele. Melco! Melco! A Belinha tá indo embora, mas ela deixou essa carta pra você. Indo embora? É. Por tua causa. Enterra. Melco. O papai ficou profundamente irritado com tudo que aconteceu. Ele está me levando para o Rio de Janeiro, mas é só por uns dias. Maldito seja, coronel Boanerdes! Maldito seja! Nem que ele lhe esconda no inferno, eu vou te buscar, velhinha! Por que o Padinha estiver fora, eu vou ter de cuidar da fazenda. Lamento não poder ajudar, Tobia. Você pode ajudar sim, Tomé. Se quiser. Como? Tô querendo erguer aquela casinha, onde eu e a Azuca vão morar. Você podia me dar a mão, não podia? Sei não, Tobia. Eu tô pensando em seguir minha vida. Embora daqui. Ah, que bobagem, Tomé. Você não precisa ir embora daqui, não, homem. Aqui em volta tá cheio de fazenda, você encontra serviço fácil, fácil. Tô querendo isso mais pra minha vida, não, Tobia. Eu tô querendo botar o pé na estrada. Você tá pensando em ir atrás dela, não é mesmo? Juntei dinheiro pra isso. Você tá perdendo seu tempo. Se um dia ela tiver de voltar, vai ser com as pernas dela. Cada um sabe o que faz da sua vida, Tobia. Bobagem sua. Pô, você vai gastar tempo e dinheiro à toa. Se eu estivesse no teu lugar, Tomé, eu esquecia daquela mardita e recomeçava a vida. Tá bom, Tomé, tá bom. Você faz o que você quiser da sua vida. Quem sou eu pra lhe dar conselho, não é mesmo? Será que você não podia segurar um pouco essa sua viagem, não, Tomé? Pra me ajudar. A derrubar umas árvores, a segurar umas vigas, a cortar umas tábuas. A casa eu ergo disposto com a ajuda do pai. Seu pai não tem a má saúde pra ficar pegando no meu pesado, Tobia. Se for preciso, eu ergo sozinho. Você só precisa me ajudar nas árvores. Eu não vou negar esse favor pra você, Tobia. Eu ajudo você com a casa. E depois eu vou me embora daqui. Tomé, eu sabia que você não ia me negar fogo, homem. Que cara é essa? O que foi que aconteceu agora? Aquele filho da mãe. O que é isso? Lê. Ele está indo embora. Para o Rio de Janeiro. E eu vou atrás dela. Deixe de bobagem, né? Qual está pedindo pra você não fazer nada? Vão ser apenas alguns dias. Alguns dias? Coisa nenhuma. Ele é capaz de sumir com ela para nos separar. Também não exagere, não é? Eu vou atrás dela. Isso é coisa decidida. Você tem dinheiro para me prestar o que eu tenho? E mal dá para a passagem. Eu não vou emprestar dinheiro pra você fazer uma loucura dessas. E se ela foi mesmo para o Rio de Janeiro? Como é que você vai encontrá-la?